Se tava tudo bem porque você não quis ficar Cê não pensou em mim ou em você, talvez, sei lá Já são mais de três horas e eu aqui tentando entender Será que cê não vê ou não quer ver? É que eu não sei se eu tô vivendo ou esperando você Se tu não vem, eu fico louco e boto tudo a perder Pega o busão e vem me ver, eu sei que cê não quer me perder Mas vou te falar, se tu não colar, vai dizer bye bye bebê Me acusa de quê? Recusa viver Mas vou te falar, se tu não colar, vai dizer bye bye bebê Vai dizer bye bye, vai, vai dizer bye bye bebê